Música Atualmente, dois dos seis portos comerciais catarinenses estão passando por estudos para que sejam desestatizados. Um é o porto de Imbituba, no litoral sul do estado, e o outro é o de São Francisco do Sul, no litoral norte. Preocupado com as possíveis consequências dessa transferência dos serviços para o setor privado, o deputado Volney Weber, do MDB, apresentou um requerimento para a criação de uma comissão mista, que vai apreciar e analisar o processo. A proposta foi aprovada na Comissão de Transportes, que definiu os últimos membros que vão integrar a comissão. Serão eles Romildo Titon e Marcos Vieira, indicados pela Comissão de Transportes, Moacir Sopelsa, Sargento Lima e Volney Weber, pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, e Ada De Luca e Ivan Nats, indicados pela Comissão de Economia, Ciência, Minas e Energia. O colegiado terá 60 dias renováveis por mais 60 para acompanhar os estudos e analisar os impactos econômicos e financeiros para as regiões portuárias. Nesse período, deverão ser realizadas audiências públicas para ouvir a comunidade e as lideranças políticas e econômicas dos municípios de Imbituba e São Francisco do Sul. Nesse período, deverão ser realizadas audiências públicas para as regiões portuárias. Nesse período, deverão ser realizadas audiências públicas para as regiões portuárias.